Olá galera, bem-vindo aí ao nosso canal, olha só, esse daqui já é o quarto vídeo do dia de hoje. Gente, aqui é assim, saiu uma notícia, independente se a gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, independente se o YouTube vai notificar, a gente corre e informa pra vocês. O Botafogo II, o Vitor Sérgio Rodrigues, cara muito conceituado aí nos comentários, o vendedor da TNT esporte, como o Meta Tia Proliga, ele tava lá no Chá, no podcast, e revelou que o Botafogo já tem um investidor, já tem um investidor, e esse investidor tem já acordado 700 milhões para o Botafogo, é isso mesmo, 700 milhões. Cara, isso daí, a gente como torcedor do Botafogo, a gente fica receoso, e eu não entendo. Cara, mas isso daí cai com uma bomba positiva demais, cara. Tipo assim, eu tô muito ansioso, eu vejo muitas mensagens aqui no meu direct já, falando, Diego, é 700 milhões, é 700 milhões, é 700 milhões. E a gente corre e informa pra vocês, porque a nossa prioridade é deixar vocês por dentro do noticiário do futebol, do Botafogo. Então, cara, eu tava no ao vivo, a galera começou a me mandar 700 milhões. 700 milhões, Diego, 700 milhões. E o valor, o André, o André também disse algo muito parecido, falando que o valor é superior ao do Cruzeiro. Cara, eu tô muito feliz, acho que se o Botafogo for realmente pra esse caminho, vai ir por um caminho de conquista. Essa torcida merece demais, eu sou super fã da torcida do Botafogo. Eu visto a camisa do Botafogo desde sempre, até mesmo quando eu não tinha canal. Então, pra mim, tá com a camisa do Botafogo é como se tivesse, já fosse minha segunda pele. Então, independente se eu tenho canal ou não, eu sempre sou o Botafogo, sempre fui o Botafogo. E é muito bom ver essas notícias. Espero que se concretize, a gente entre no ao vivo, a gente fale, a gente canse de exaltar a grandeza do Botafogo, porque é muito importante. Então, é uma notícia boa, 700 milhões de reais, é uma notícia excelente, se vier esses 700 milhões, paga todas as dívidas do Botafogo. E isso que é o principal. E aí, toda a receita que hoje é bloqueada, o Botafogo terá disposição pra usar no futebol. Então, cara, dá pra você botar o Botafogo num outro... Dá pra você botar o Botafogo num outro, eu não vou falar patamar, que é um do nosso rival. Então, a gente quer voltar ao seu protagonismo. Se tiver jogadores de qualidade, a gente vai ser chato, né? A gente vai incomodar, a gente vai realmente voltar a sorrir. Não que a gente não sorrir, mas a gente quer um algo a mais, a gente quer se apegar em algo a mais. Então, é uma notícia importante, é uma notícia que a gente vai falar no decorrer do dia, a gente vai bater nessa terra, a gente vai informar pra vocês, porque a nossa prioridade é sempre deixar vocês informados de tudo que acontece no futebol do Botafogo. Valeu, galera, muito obrigado. Se inscreva, deixe seu like, participa. Sua inscrição é fundamental. Esse já é o quarto vídeo, se tiver alguma oportunidade, a gente vai fazer o quinto, porque esse é o nosso compromisso com vocês no canal aqui. Um beijo, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, galera. Fui! 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 Fui!